Lembra a minha espinha, velho. Moleque do capeta, velho. Moleque bom, velho. Ontem o Faixa Roxa, coincidência também, o Faixa Roxa que ganhou ontem o absoluto do Roxa, o moleque tava com o capeta, velho. Eu tava habitando várias lutas dele, quase todas dele. Ele é da... Eu acho que ele é do... Aí da Baixada, acho que ele é do São Vicente, se eu não me engano. Não, não. O máximo que dá é marrom com preta, azul com roxa. É, tem que dividir as faixas, né? Gata o Faixa preta com o Faixa branca, vem a Maria, né, velho? Vou soltar um videozinho hoje. Já caiu, Fovaco? Não, vou soltar um video hoje. Ah. Primeiro eu vou dar uma bazucada lá no cantinho, ele vai matar dois, ó. Ó lá. Nois! Ah, mas é video antigo, já tá lá. Tem que jogar uma partida bem aqui pra... uma zoada, sei lá. Porra, minha baga já tá acabando, meu irmão. Tava na ar sozinho assim, fizeram. Rapaz! Pico, tadinho. Relaxa. Matei. Joguei a granada, só fiquei olhando, ele morrendo. Caralho. Caralho, já? Peguei também, já. Deixa eu pegar... Ah, já era. Manda... Puta ali. Ui, rapaz. Vamos. Deixa eu reiniciar aqui. ICR. Ah... Tava bem embaixo. Puxa. Os cara tava nascendo do meu lado, velho. Estrebador. Estrebador. Merdeu os mal. Atchim. 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 A gente vai check... there. Atchim. Atchim. Eu to com sentinelas. Atchim. Sentinelas. e server. Vai pegar. Beариña. Tem dinheiro ai? Ei, precisa não. Deixa eu pegar. vossalines. Rola! Ah, estou com outro Hale aqui! Ah, 2-0 filha da puta! Caralho, filha da puta! Olimpia, minha cara! Eu estou com tudo! Ah, essa partida eu vou botar sim! Céberos! Céberos e... Essa partida eu boto! Nossa, mas matou 6! Vocês estão comemorando, velho! Está molivística essa sala! Olha! Olha, vou deixar a sentinela aqui no fundo, tá? Do lado do... Vou botar a sentinela lá na esquerda! Para não acelerar! Ih, ainda tem engenheiro! Engenheiro não, guardião! Tem um guardião aqui! Olha, vou botar respawn todo lá, hein gente! Pode pegar lá A e GG! É! Eu quero... Eu quero... Sabe o que eu vou tentar fazer? Pegar o Calamidade, mano! Ah, e nasceu de novo! Ah, e nasceu de novo! Ah, e nasceu de novo! Diz aqui! Ah, e caralha! Acensa! Os caras nasceu colados em mim, mano! O ouvido... A punta! Eliminando... Fala, as medias... Moleque! Fiz a limpa aqui. Ai, né? Tá do meu lado. É, então, na. Eu morri assim. É, por isso que eu botei pra... Ai, não, 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 não. Arrombador não. Sai daqui, filho da puta. Eu morri assim, mano. Eles nasceram no meu pé ali, mano. Agora acho que acabou a sentinela, né? É, minha sentinela acabou. Isso dá com a granada, peraí. Essa partida tá muito boa. Toma, mais uma sentinelha linha. Belezinha. Oi, eu troco aqui. A gente tá nascendo tudo aqui, hein? Aí, guardião, bota, bota lá na, na, na direita. Já tá, já tá aí, já tá aí, já troquei. Aqui na direita, aqui no, no Z. A de não nascerem aqui. Vou botar a sentinela aqui. Bota lá na C. Não pegar não, gente. Deixa eu agarrar com eles. Deixa eu agarrar com eles. Deixa eu agarrar com eles, hein. Ai, me salvou. Valeu, general. Nossa, tinta tanta coisa no céu que não é nem pra soltar minhas bagulhas. Ai. Caralho, dá pra soltar nada, mano. Eu coloquei a sentinela aqui na. Ah. Peguei a sentinela. Nossa, roubei na cara dura, velho. A rodada está acabando, mantém a posição. A gente pode avaliar o agente. Só se é inimigo ativado. Certo, Vigil, se impede. Certo, Vigil, cedo. Tinha muita coisa pra soltar cébris, não sei o que, reta. Eu soltei outros cébris lá na A. Coloquei a sentinela lá na A. Esse ai onde eu to, a melhor respontera que tu pode fazer ali, os cara nao com o seu lado. Não, na aquela hora, eu tinha colocado, o Romulo colocou lá na C, eu coloquei a sentinela também na C, eu ativei a Tempest e to mirado. Tipo pra, mano os cara nasceu do meu lado, quando eu pensei o cara me deu um tiro. Essa partida foi muito boa, ó, vou gravar isso aqui. É, mas da uma moral pra mim.